Senhoras, vocês acham que essas ideias aí para um encontro são ideias ruins? Brother, vou falar pra vocês aí. Tem hora que fica meio complicado agradar as digníssimas, hein? Vamos ver a lista dela aqui. Não aceite cinema, jantar, casa dele, bares, show, praia, sua casa e casa dos pais amigos. Sobrou que lugar agora pra ir, meu irmão? Na boa, tem hora que fica difícil, né? Mas vamos lá, rapaziada. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Nas lives, quando alguém manda uma pergunta, sempre tem aquela questão. Mas vem cá, tio, qual é o contexto? Então, a gente tem que entender qual é o contexto aqui que essa moça tá falando. Então, vamos lá. De fato, esses lugares, eles são lugares ideais. Vamos destrinchar essa parada aqui. Esses lugares, eles são ideais para um primeiro encontro? E segundo, qual é o contexto? Qual é a ideia que essa moça tá passando? Vamos lá, então. Primeiro que vocês estão vendo ali pelo perfil, ó. A moça bem vestida. Ali não tem nada ali muito chamativo. Então, essa moça, com certeza, ela é uma criadora de conteúdo para moças conservadoras, assim. Moças que, enfim, estão procurando um namorado, um rapaz sério pra casar, né? Então, assim, pra início de conversa dá pra entender isso. Não é pra sair por aí aproveitando, curtindo a vida, já tendo relação íntima logo de cara. Não é esse o contexto aqui. Então, o contexto aí deve ser pra arrumar, deve ser as digníssimas conservadoras aí, né? Querendo arrumar um homem sério pra casar. Então, vamos lá. O que que eu, particularmente, acho desses lugares aí? Cinema. Realmente, cara, cinema não é um bom lugar pra um... Não é nem pra primeiro encontro. Cinema não é um lugar bom pra encontro. Porque você vai encontrar com a digníssima. Você vai ficar numa sala com ela vendo o filme, né? No cinema. E, brother, você vai ficar do lado dela duas horas, duas horas e meia sem trocar ideia. Então, eu... Vamos lá. Eu concordo que cinema é um péssimo lugar pra encontro. Principalmente pra primeiro encontro, que o objetivo é vocês se conhecerem. E vocês mal vão trocar ideia. Agora, vamos lá. Jantar. Jantar, cara. Eu sou um cara que eu gosto de ir a um bom restaurante. Mas, vamos pensar aqui. Vocês aí reclamam que algumas digníssimas falam que... Ah, eu quero ir num restaurante caro. Não quero só um café. Então, brother, aí eu também vou concordar com ela. Até pelo seguinte, cara, você ir num restaurante, tem gente que não... Talvez você mesmo não se sinta à vontade de ter uma conversa enquanto você tá comendo, tá ligado? Então, não sou muito a favor... Mais uma vez, eu gosto de ir num restaurante. Mas, enfim, pra um primeiro encontro, cara, jantar também não é maneiro você ir num restaurante. Porque vocês não vão conseguir conversar muito. De repente, ela também vai ficar sem graça de ficar falando. Ele, de repente, tá com feijão aqui. Uma feijuca no meio do dente, brother. Agora, vamos lá. Casa dele. Meu irmão, na boa. Você acabou de conhecer... Quer dizer, você nem conheceu ainda. Você tá marcando um primeiro encontro com uma digníssima. Você vai marcar na sua casa? Óbvio que não, né, meu querido? Você não deve levar uma digníssima desconhecida pra sua casa. Você só deve levar pra sua casa uma mulher que você já conhece. Que você sabe que, enfim, não vai te trazer aí problemas. Então, também concordo que levar pra casa não é legal. Agora, bares. Aí, já é a minha praia. Porque eu curto um barzinho. Então, nesse ponto aí, eu discordo dela. Mas, vamos lá. Vamos voltar pro que eu falei. Qual é o contexto? Então, essa moça aí, como eu falei, deve ser aquele perfil de moça conservadora ali. Bela recatada do lar. Então, uma moça dessa não vai querer frequentar barzinho, lugar onde as pessoas estão bebendo ali. Provavelmente, essa moça aí, não sei se aquilo era uma taça d'água, sei lá, brother. Mas dá pra entender que não é a vibe dela e das seguidoras aí dela, do público dela. Não é a vibe ir pra barzinho. Apesar de eu achar uma excelente opção. Mas aí, né, vai da personalidade da pessoa. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas, voltando aqui pro vídeo. Agora, show, velho, também não é uma boa opção. Porque você vai estar num lugar, meu irmão, extremamente barulhento. E, cara, você também não vai trocar ideia, não vai dar pra se conhecer. Agora, praia. Vamos lá. Praia já é um lugar interessante. Porque, enfim, se tiver muito reboco de alto valor ali, né? Maquiando ali, enfim, escondendo algumas imperfeições na praia, geralmente, as digníssimas não vão hiperproduzidas, hipermaquiadas, né? Inclusive, meu irmão, tem até... Pra quem é carioca aí, vocês estão ligados que no Rio existe essa brincadeira, né? Que primeiro encontro tem que marcar na praia justamente porque lá não tem enganação, meu querido. Lá você vê ali a realidade como ela é. Não tem negócio de maquiagem, não tem negócio de enganação ali. E você vê errado. Então, praia, eu considero que seja... Até pelo sangue carioca que corre nas minhas veias, meu querido. Eu acredito que praia seja, sim, um lugar maneiro pra encontro. Mas aí vai depender muito da sua personalidade também. Porque vai que você não gosta de praia, areia, enfim. Aí eu entendo o seu lado. Agora, ela levar na casa dela, brother, também acho que é uma péssima opção. Porque, meu irmão, na boa, uma moça que, assim, ela nem te conhece, brother. Primeiro encontro, ela já te leva pra casa dela? Provavelmente uma moça que não tem lá muitos critérios, né? Então, já acho que você nem devia se envolver, né? Enfim, tem esse hábito de levar homens desconhecidos pra casa dela. Então, nesse ponto, eu também concordo com ela. Que ela levar pra casa dela não é uma boa ideia. Casa dos amigos eu até acho legal. De repente tá rolando ali um churrasco na casa de um amigo e coisa do tipo. Casa dos pais também não acho legal. Porque, brother, você vai fazer o quê? Primeiro encontro, você já meio que vai casar, tá ligado? Péssima ideia. Mas casa dos amigos eu acho legal. Agora, vamos lá. Qual foi o contexto geral aqui que a moça quis dizer? Ela quis dizer no sentido de primeiro encontro. E você ir num lugar que você possa conversar, conhecer melhor. Eu vou até ler alguns dos comentários aqui agora. Ó, uma pessoa aqui perguntou. Me explica o sentido disso, por favor. Ó, grandiosa coaching de relacionamentos. E uma outra moça aqui, enfim, também não entendeu nada, né? Como assim? E aí a resposta da coach foi a seguinte, ó. Se você deseja conhecer uma pessoa, eu sugiro ter encontros diurnos. Beleza, né? Durante o dia. Para poderem conversar e evitar o clima de sedução. Então, como vocês estão vendo. Como eu acertei, né? A moça é dessa pegada mais conservadora. Então, não pode rolar clima de sedução no encontro. Não pode rolar clima de beijo, nada disso. Porque, calma, Miquelinha, você está muito afobado, meu querido. Tem que ser tudo com calma. Então, dá para entender muito bem que a moça, ela quer levar as coisas ali bem devagar, meu querido. Tem que ir conhecendo aos poucos. Não pode ser afobado. E aí as próprias mulheres estão falando aqui, né? Uai, mas de dia o povo trabalha, moça. Realmente, minha digníssima. Vai ficar complicado as pessoas se conhecerem porque de dia trabalha, né? Os brothers também estão comentando aqui. As pessoas trabalham pela parte do dia, moça. Acho que você não pensou muito bem nisso. Mas vamos lá, galera. Não vamos também problematizar aqui. Não vamos complicar a vida da moça. Porque esses encontros aí podem ser de final de semana, né? Sábado e domingo, dias que a pessoa está mais ali de boa. Então, enfim, dá para entender ela ter falado aí de sugerir, conhecer, ter encontros diurnos. Mas não é durante a semana. Até porque durante a semana está todo mundo trabalhando, ralando. É mais de final de semana, rapaziada. Enfim, não vamos ser tão críticos assim também. Uma outra moça aqui comentou. Ué, gente, aceita o quê, então? Jantar é ótimo para conversar. Nem tanto, né? O restante é lugar público, seguro e sem muito barulho para conhecer alguém. Aí já vem a galera da zoeira. Já, ó, cemitério. Lá é bem calmo, silêncio. Bom para conversar, sem incomodar ninguém. E tem muita gente também, de certo modo. Aí começa a zoeira aqui, ó. Rinha de galo. E aí uma outra pessoa pergunta aqui, ó. Moça, pode explicar, por favor, por que esses lugares não podem? E a resposta aqui. Oi, são sugestões. São lugares que geralmente não daria para conversar e se conhecer de forma natural. E óbvio que tinha que ter um cara para ser bem zoeiro, né? Então o primeiro encontro tem que ser bater naquela laje. Casal que trabalha junto constrói um futuro. Enfim, rapaziada. Realmente eu acho que está complicado para agradar algumas digníssimas. Porque, enfim, umas querem ir no restaurante. No lugar caro. Para comer ali um camarãozinho. Ali uma lagosta, né, meu querido? Enfim, degustaram um bom vinho. Umas querem isso. Outras falam que não pode ser lugar simples. Não pode levar no café. Não pode ser restaurante. Não pode ser isso. Não pode ser aquilo. Brother, na boa. Tem hora que é difícil ser homem, hein, meu irmão? Eu já falei para vocês, meu querido. Primeiro encontro, levar ali no Largo do Pai Sandu. Mandar aquele churrasquinho grego, meu querido. Aquela iguaria divina. Porque assim, meu irmão. Vocês sabem que eu falo isso de brincadeira. Mas, brother, eu acho que primeiro encontro você tem que levar a mulher no lugar. Enfim, você não vai gastar muita grana. Até porque você já testa se ela está interessada em você de verdade. Ou se ela está interessada, ó. Está ligado, né, meu querido? E aí, ó. Só basta esqueletar. E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento. Ou algum problema que você está tendo com uma mulher. Ou se você quer uma ajuda para resolver qualquer questão da sua vida. Você pode marcar uma consultoria comigo. E a gente vai conversar uma hora para eu te ajudar a resolver os seus problemas. E para você marcar essa consultoria comigo. É só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo. Porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal. Aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis. O link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.